Gente, teve um professor uma vez, quando eu viajei lá pros Estados Unidos, não sei se vocês lembram, não sei quem tava comigo nessa época, porque eu fazia um show lá, eu lembro que eu tava passando por um momento bem difícil, tava bem magro, tava vendo um monte de cancelamento, um monte de coisa, e aí eu conheci ele lá, e ele me levou, aí tem uma mulher que começou a me falar um monte de coisas, e esse cara, ele... velho, a história dele é tão surreal, o tanto que ele ajuda as pessoas, e o tanto que, não só por isso, não só por ajudar, o quanto que ele é bom no que ele faz. E aí, conversando com ele, ele voltou pro Brasil, né, então ele tinha feito um projeto maravilhoso, com mulheres que eram espancadas pelos maridos, aí iam ir lá pros Estados Unidos, e começavam a dar aula de inglês, e mulheres de lá também, é toda uma história, muita coisa. E aí, só que ele, ele ensina as pessoas a falar inglês numa facilidade, que eu não sei o que acontece, entendeu? Só pra mim tá apagando esse pau todo, pra você ter noção do quanto o cara é bom. Não, e aí, conversando com ele aqui, e você ter noção, né, velho, quanto esse negócio de inglês dá mais vagas de trabalho pras pessoas, né? Sabe? Só que eu acho muito difícil de aprender, eu não vou mentir. Só que com esse macho, velho, eu consigo me virar quando eu viajo numa boa, não só sobre isso, mas tipo, ouvir música, começar a entender a técnica que esse cara tem, é impressionante, impressionante. Você vê, como ele é um dos nossos, tem até o girassolzinho aqui, ó, e ele disse que mudou muito a vida dele depois que eu divulguei ele. E como eu sei que ele é girassol na vida de outros girassóis, eu sei que vai ajudar muito vocês. Você sempre tem a energia do cara, que não é bom. Ó, às vezes eu divulgo pra vocês tantas coisas desinteressantes, mas isso aqui eu tenho certeza, não sei, eu quero que vocês conheçam esse girassol nosso, sabe? De coração. Eu gosto demais desse cara, assim, eu gosto demais do que ele faz pelas pessoas. Eu gosto da história dele. Então assim, se é nosso girassol, a gente vai ajudar a ficar maior, porque eu sei que, eu sei que vai ajudar outros girassóis, certo? Então pode seguir muito, sigam, só sigam. Se tiver isso aqui, ó, quanto maior a gente ficar, quanto maiores os nossos ficarem, mais a gente vai conseguir...